Fala galera, aqui quem fala é o Planeta Copo de Vidro E no vídeo de hoje a gente vai jogar Free Fire no modo Battle Royale, modo Squad Eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz no outro vídeo, no modo Duo Eu vou deixar de seguir o time Ok? Vão ser duas Se a primeira for muito rápida, eu jogo com a pessoa conseguindo o time Se a primeira for muito rápida, né? Se a primeira for demorada, vai ser só aquela Então Já deixe seu like, se inscreva no canal Eita, dá pra morrer isso aqui Não sabia Beleza Que susto Eu não quero ir pra Contra Squad Já é duas semanas, não é uma vez que eu jogo com Contra Squad em seguida Tomara que me empurra Calma aí, calma aí, calma aí Não, não, não Muta todo mundo Eu vou na cidade velha Os meus colegas gentis já estão lá Enquanto isso eu vou pra cidade velha Eu quero ir pra cidade velha Vai pra cidade velha Cidade velha Ninguém me liga, por favor Porque toda vez que eu gravo vídeo, a pessoa liga Não Não Não, cidade velha Eita, tem um lugar ali Ih Ih, deu ruim Moço 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 Eu vou parar pra Eita, não sei onde eu tô Nossa, tá um fone de rap no O áudio Estou fora dos meus amiguinhos de time Como eu estou Mas eu já Já peguei coisa Eu já tô lá 600 metros Eita É, parece que eu já Já fui bem, né Eu vou deixar de seguir os colegas de time Porque é importante Pro meu plano Pro meu plano Ai Pro meu plano Ih, tem esse 25 metros Ó, vaza Não, 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 não Tem um que tá 25 metros Tem um que tá 25 metros Vaza Vazei Vazei Tô longe Eu nem apertei no negócio Pra você construir, querido Beleza Ganhei outro kit Não sei o que serve esse kit Vou pra cá Eu vou pra cá Beleza Tá tudo indo certo Meu plano tá indo tudo certo Moeda Pra curar os colegas de time Tem isso aqui Comprar Comprar o quê? Eita Mochila levou três Comprei Já comprei uma mochila Ah, mentira Mentira Não, é um colete Eu comprei Comprei Levo três Gente, eu comprei Gente, eu tô pegando Que raio esse que eu comprei Deixa eu ver se esse negócio Tá no máximo Tá no máximo Não, não é uma pessoa Peguei mais moeda Ih, tem coisa aqui dentro Vou pegar Beleza Vou pegar aqui um negócio Não consigo pegar três armas Peguei um teco Eita O que é isso aqui? É com o novo Sinto o kit Oxi O que é isso? O do bagulho parou Eu não tomara que eu não tome susto E essa aqui? Não, vou pegar essa Estou vazando dos meus amiguinhos Estou no círculo Estou no círculo Estou no círculo Eita, será que eu chamei ele pra cá? Eita, tem um treco aqui O que aconteceu? Tem alguém aqui Sol de tiro Sol de tiro Ah Vem cá Nossa Susto Aqui, aqui Aqui, aqui Ai Vai, vai, vai Matei um, matei um, matei um Ajudei meus colegas de time Pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui Peguei, nossa Peguei muita coisa Pula Eita Deixar o jogo pra pular aquela plataforma Beleza, matei um Matei um na sorte Mano Eu vi Eu juro Eu achei que era uma pessoa, mas Gente, eu jurava que era uma pessoa Então vou fazer um para-curo pra cá? Não Não dá pra ir pra direto Gente, eu tô no viaduto Socorro Eita, tem um traque aqui Pega Pega um negócio aqui novo Gente, tá um som de vento Que eu tô com medo Não cai a energia, por favor Mano, tá um som de vento Que eu tô com medo Vou até apagar a luz Vou apagar a luz aqui Vou apagar a luz da cozinha Tá uma ventania lá fora Apaga, apaga Apaguei Beleza, pula Errei Tá uma ventania Peguei um negócio novo Beleza Derrubei o negócio Pula Fiz parkour Ai Já tô com a minha mochila cheia Munição de AR Munição de AR Kit repara Sai fora Não, kit não Não pode jogar fora Pode jogar fora isso aqui Pode jogar fora isso aqui Pode jogar fora isso aqui Pula Isso aqui é o que? Ai, Mirus Troquei uma arma Vai ficar assim mesmo Oxi Pega Gente, eu tô ficando nervoso Eu tô com medo de aparecer alguém Do nada Beleza Vamos passar desse viaduto Ai Sabia que eu tava susco Moço Vem cá 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 que eu sei que sou já seguindo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem Matei Matei, matei, matei Vou matar com outra arma Moço Já meti um double kill Gente, é uma pessoa ali Eu vou verificar Passou alguém correndo ali Eu acho Esse carro não funciona Não, não funciona Por causa do destruído O carro tem que tá Meio que novinho O carro tem que tá intacto Pra funcionar Por causa do que ele tá destruído Mano, outro kit médico Para de vir kit Só tem kit que médico Kit que médico Atenta Tá tudo bem Tá tudo massa Tá tudo bem Tá tudo Tá tudo bem Estou muito Ih, eu tô fora do círculo Corre 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 pro círculo Tô fora da área Ó meu Deus Moço, corre Ah Tá, pessoa É a mochila Level 2 Ô droga Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Já vou matar 3 aqui Passou o moço aqui Mas eu vou matar esse aqui Ah não Eu lembro desse mapa Matei 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 4 Não, matei 3 É o terceiro que eu matei Confundi com 4 A gente já tripou o kill Vamos pegar a arma errada Passou um outro moço aqui A gente passou outro moço Gente, será que... A gente passou uma pessoa aqui Eu tenho certeza A gente já ouviu uma pessoa A gente já ouviu uma pessoa Pega a kunai Se uma pessoa Pega a arma Tuca a kunai Ainda louca Kunai, 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 kunai Corre, 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 corre Eita, tem um kit aqui Tá tudo bem Só de vendo de novo Tá tudo indo bem Mal Tá tudo bem Mal Não, matei 3 Ah Tem alguém de time aqui Vaza 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 dos colegas de time Eu vou tentar matar a kunai Vai dar errado 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 Vai dar Vaza Mata Mata de novo Mata de novo Mata de novo Por meio de finalização E Vai dar errado Vai dar a kunai Vaza 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 da pessoa Vaza da equipe Vaza da equipe Nossa, deu tapa, matei. Meu deus. Deu ta aqui. Fajeste, cretino. Fajeste, cretino, matei. Mata o Kunae finaliza. Vamos lá, matei. Outra pessoa que vai matar o Kunae. O maestro da Kunae. Meu deus. Vem cá, vem cá. Matei, matei, matei. Finaliza. Não, crescei. Outro Kunae. Matei, matei. Bota com a arma. Estou longe dos meus colegas de time. Outro Kunae. Outro Kunae. Não, vaza. Pega a moeda e vaza. Achou que passou a laxir. Vaza. Vaza no colega de time. Porque esse é seu objetivo é vazar. Eita, eita, eita. Vaza. Nossa, mentir de novo. Não. Sai fora. Moço, sai fora. Moço. Eu não quero seguir você não. Quero ir embora. Eu preciso matar esse cara. Gente, ninguém mata. Eu tenho que matar o moço. Matei. Vazei do moço. Faltam cinco. Vai para, vai para, vai para, vai para, vai para. Corre, corre, corre meus colegas de time. Vai, vai. Mata esse cara aqui. Ah, não, 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 não. Sai. Fizemos. Ganhei do nada. Beleza. Vou jogar outra. Agora vou ter que acompanhar meus colegas de time. A tradição dele tudo certo. Tudo bem. Ganhei a primeira. Vamos para a segunda. Agora vou ter que seguir. Agora vou ter que seguir eles. Cadê? Estão aqui. Eita, vem aqui. Eu tenho que seguir eles. Vamos lá. Onde que eles vão ir? Tem que ir para lá? O moço não vai lá não. Eita. Eita. Moço não dá para chegar lá não. Está todo mundo indo lá. Eu vou ainda latando na fazendinha. Ih. Ai meu Deus. Vamos para. Dá para chegar lá? Tá. Está todo mundo para. Vamos toda. Eu acabei de morrer. Não, não morri não. Eu tenho que ir. Moço. Acabou doar ruim. Corre, pega, pega, pega. Minha casa. Essa é minha casa. Moço, moço. Corre. Pega minha casa. Pega essa casa. Pega essa casa. Pega essa casa. Pega essa casa. É minha. É minha. Acabei de pegar. É minha. É minha. Mano, cadê? Eu preciso de arma. Gente, eu preciso de arma. Eu preciso de armas. Gente. Pula dessa escada. Eu preciso de arma. Tem alguém que já está com pouca vida. Acabou com essa partida, moço. Já tenho uma arma. Eu tenho uma arma. Beleza. Tá bom. Tá bom. Chegou a hora de vazar desse prédio maluco. Chegou a hora de vazar e seguir meus amiguinhos. Meus amiguinhos. Eu preciso de... Tem um moço do level 2. Vaza. Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Eita. Eita, está lagado. É, não vou seguir mais você não. Vou seguir os outros. Vou tentar seguir um cara lá. Moço, vem cá. Ah, vou seguir o outro. Não, vou seguir. Vou seguir esse aqui. O moço está lagado. Se esse moço estiver lagado, eu vou deixar de seguir. Ô, moço. Já está rolando tiroteio. Você não sabe não, né? Tá. Estou seguindo minha colega de squad. Dá para matar. Não, não vou tentar fazer isso. Suf. Posso sair. Aí, meu Deus. Começou os batidos. Começou. Começou. No meio da perseguição. Aí. Vamos lá. Moço, para cá. Para cá. Para cá para você. Aí, correu. Matou. Vamos pegar a arma. Vamos lá, moço. Achei sozinho. Beleza. Vamos seguir. Vamos nós dois juntos. Porque a outra vez foi a descuperação. Agora vem a cooperação. No meio dos latidos aqui. Eita, o que que tem aqui? Tem um negócio que eu não posso pegar. Moço, eu já fui por aqui, moço. Moço, eu já passei por aqui. Vamos lá. Agora vamos sair. Finalmente. Já temos uma arma. Já tem uma arma. Já tem uns seis kits. Vamos lá seguir. Vamos lá. Vamos lá. Chegaram os meus colegas. Moço. Você está bem? Vou me afastar. Ele não travou, não. Beleza. Está tudo indo certo. Está tudo beleza. Eu tenho 33 Ivo. Estamos no círculo. Está tudo tudo. Mano, veio uma pessoa. Estou nem zoando. Tira o tail. Na mochila eu já tenho. Vai, moço. Moço, está rodando o tiroteio. Moço, está rodando o tiroteio. Moço. Beleza. Eu tenho que seguir você. Eu já tenho oito kits. Nove. Acabei de falar que eu tinha oito. Agora eu tenho o nome. Miguel. Luiz Miguel. Luiz Miguel. Luiz Miguel. Nossa, Luiz Miguel. Já acabou? Putaco. Esqueci de falar seu nome. Cadê o outro? Moço, moço, moço. Moço, tem uma pessoa aqui. Gente, está rolando o tiroteio. Moço, está rolando o maior tiroteio. E tu não fez nada. Moço, vem cá. Moço, rolou o maior tiroteio. E tu não fez nada. Capturando o ponto de revival. Meu Deus. Meu Deus. Eu não vou tentar fazer isso aqui. Tem medo. Cadê? Arma. O moço tomou o tiro. Aqui. Não, não é. O moço tomou o tiro. A gente está rolando o vento ali. A gente está rolando o vento ali. Eu estou com medo. Aqui. Matei. Matei um. Moço, eu que matei. Ah, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Entrou alguém por aqui. Tenho certeza que entrou alguém. Tem outra katana. Jesus amado. Mano, voltou o outro latido. O que aconteceu? O que aconteceu na barca? Eu estou com medo. Aumentaria o latido. Head there. Ok. O que você quer? Head there. Destino marcado. Head there. Head there. Aqui. Moço, aqui. Galera, todo mundo vem aqui. Cadê o número um? Número um. O número um está fazendo... Tá, vou pegar o outro kit. Já é o décimo kit. Já é o décimo kit. Já é o décimo kit que a gente vai. Head there. Aqui. Head there. Galera, vem todo mundo aqui agora. 200 metros! Moço! Calma aí, calma aí. Vou cortar com a katana. Errei. Oxi. É, tem que usar. Não vai ter jeito. E eu deixei meu calé... Moço, me desculpa! Eu achei que dava conta com a katana e não dava. Eu ia fazer errado do mesmo jeito da outra rodada. O moço do Levon está com 500 metros. Tá, enquanto isso... Fiz errado de novo. Head there. Aqui. Mano, eu estou com medo dessa ve... Gente, está rolando uma vida. O que ele está tirando? O que ele está tirando? Aí! Aqui! Não acertou ninguém. Ah, ai, como assim eles vivem! Moço! Moço, 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 moço. Moço, moço, moço... Katana! 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 Elekt agora você cantou. Experimenta. Ah, não Moço, me desculpa pra te abandonar Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando Tô voltando, me desculpa Me desculpa Me desculpa Não acaba a partida Tô chegando perto Moço, eu matei dois Travou, o negócio travou Moço, me desculpa pra eu ter te abandonado Moço Aqui Tá 170 metros só O terceiro sumiu também O terceiro tá no museu Pensa bem que disse museu Tá aqui Calma Falta um, falta um vídeo Tá aqui O que ele atirou do nada Eu acho que vai acabar Ele só tem a gente Vai acabar, vai acabar Vai acabar A gente vai acabar Eu vou seguir o taco do Luiz Miguel Porque o outro é muito útil Eu vou seguir o taco do Luiz Miguel Que eles falam falando com os meus amigos Philips Estamos chegando perto Philips Philips Ah não, eu vou ser sua amiga A gente chegou muito perto Philips Amigão Philips Oi Oi O que aconteceu Ele atirou Ele atirou Eu vou acabar com a sua atira agora Acabou? Acabou 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 Luiz Miguel Luiz Miguel Compatível Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se você tem 37 anos Já dê sua visualização Um grande abraço a todos Até a próxima Fui Foram partidas bem rápidas até Fui 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 Fui